Ex-menin! Rapaz! Ex-menin! Rapaz! Meia-noite 20. Pode olhar aí. Ai! Dois homens foram presos em flagrante. Luceira de prata. Adivinha fazendo o que? Não, não. Não tava namorando, não. Estavam furtando materiais de construção. Olha a foto aqui. Da onde que os bonitos... Congela pra mim, Naca. Consegue congelar? Congelou. Preste bem atenção. Lá no cantinho, está vendo aquela telha de Eternite? Pois bem. Dois homens. Um de 51 anos. O outro de 52 anos. Rapaz, eu com meus 40 já estou já louco pra dormir. Sete da noite. Quem der com cinquenta e poucos anos. Os caras, bicho, estavam lá roubando materiais de construção e carregando dentro deste carro aí que tá na frente do seu visor aí, ó. Neste veículo perua. Isso mesmo. Eles estavam carregando as telhas de Eternite lá na rua Manuel Faria Duque dessa construção. De uma não. De todas aí que tá no seu visor, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casas. Eles estavam furtando aí o material de construção dessas casas. Acontece lá no Jardim das Violetas, tá? Acontece que o vigia notou ali a movimentação estranha. Ué! Meia-noite e vinte. O que esses caras estão fazendo aí? O que esses velhos estão fazendo aí? Roubando? Furtando? Já ligou pros meninos desse carro aqui, ó. Os meninos que andam nesse carro aqui. Os meninos chegam lá e falam. O que tá acontecendo, menino? Ó, senhor policial, tem dois velhos, sem vergonha, furtando material de construção. Como é que eles estão? Ó, eles são assim, assim, assado. Eles estão num carro, perua, parati e, ó, estão carregando tudo. É que eu queria ver aquela outra foto ali, diretor. Deixa pra lá. Não mostra não que tem propaganda política. Aí, a polícia e os meninos, esses meninos aí que tá nesse carro da luz acesa aí, ó. Os meninos, pô, vamos atrás desses velhos, então. Vamos atrás. Fizeram rondas ali na região da Manoel Faria Duque. Não, peraí, tá uma coisa estranha. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Quando entraram, estavam os dois lá, ó, carregando o Eternite. Pararam. Polícia! Soltaram a Eternite no chão e foram presos. Em flagrante. O 50 anos já é velho? Não, não é velho. Ah, tá falando que é velho. 50 anos é meia-idade. Meia-idade. Quem ainda tá ali, se esquentada... É, tá com o pé na juventude, mas o outro pé já tá na veieira. Se esquentar, ainda dá um caldinho. Vê de aproveitar o friozinho, né, pra levar a dona, a patroa, pra dar um romance. Não, chamou o companheiro pra ir roubar, pra ir furtar. Aí, na hora que os meninos chegaram lá, tá preso, pedido, pé sujo. Um confessou. Não, realmente, eu tô furtando, tô roubando aí, roubei ali, tô roubando acolá. O outro, não, não, eu só vim acompanhar ele. Não tem nada disso que a gente tá pensando. O senhor tá vendo coisa, não tem nada que ver. Nisso, chegou o proprietário aí dessa construção. São várias construções lá na Manoel Faria Duque, várias. Chegou o proprietário e falou pro seu, falou, rapaz, tá difícil. O preço do material de construção tá lá em cima. E compra, ainda vem os dois bonitos furtar, o gato, o lalau, furtar. Foram presos em flagrante e encaminhado para a DEPAC. Eu só queria saber se eles são casados, né? Eu queria saber pras dona, patroa, chegar lá na delegacia pra buscar os dois miliantes. Bonito, bonito, cinquenta e poucos anos na cara e furtando, e furtando. Não tem o que fazer, não, velho? Gente, mas que barbaridade, né? Olha aqui a têreo que os caras estavam carregando. Rapaz, difícil, hein? Difícil, 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 difícil mesmo. Tá, tá complicada a situação. Não perdoam mais nada. Já basta o fio elétrico, é tijolo de oito furos, é tijolinho à vista, é telha, enfim. Estão roubando tudo. Há sorte que os meninos estavam lá e impediram deles carregarem aí esse material de construção. Há sorte que os meninos daquela viatura estavam lá e impediram aí mais este furto. Complicado.